Fala galera, beleza? Rafs aqui novamente E bom rapaziada, como vocês podem ver que eu tô de Dragon Tail, Undor, Mini Ouro rapaziada E sou o Ghidor, porque essa build aqui rapaziada é uma build muito boa, beleza? E é o seguinte, ó, também tem como você trocar essa Mini Ouro pelo Trilhante Espioso, beleza? Porque é um bagulho bem bacana mesmo É o mesmo processo, então não muda muita coisa E é o seguinte rapaziada, agora vamos fazer aqui o combo Que o combo é basicamente isso aqui, ó, se liga Pá, acertou isso aqui Beleza, Mini Ouro Beleza, X, Z Beleza, aí só dá um TP E o C da Dragon Tailor e Dalian, rapaziada E rapaziada, o combo é esse, não tem muito mistério aqui Rapaziada, a Dor e a Dragon Tailor, cara Essa build aqui tá linda, rapaziada Tá linda, então sem demais delongas, rapaziada Bora lá caçar um Bounty com essa brincadeira, beleza? A Bounty com essa brincadeira, afeta Empty hearts and neon lights They're playing with my mind Tchau. 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 Tchau.